E aí, quem vem primeiro? O Mazinho que vem primeiro? Bora! Já vai ver o Homem da Nancinha? Ih, rapá! Então bora! A partir de agora é ele, o Showman! O cara que a gente tem o maior carinho também! Antes de qualquer parada a gente tem que passar a transparência! O Urubuzinho foi um cara que a gente trouxe primeiro também na roda de funk o Mazinho da mesma forma! E o Mazinho é um Showman! É um cara que, pra quem sabe ler, se é do lado de cá, é fazer muito barulho, mas é do lado de lá e faz barulho também! E é nosso parceiro! Mazinho tentou um carro comigo ano passado mas não dei muita confiança pra ele não, tá ligado? Dei muita confiança pra ele não, mas se ele quiser tirar essa diferença hoje aí... Tamo junto, Mazinho! E aí, rapaziada, com o maior respeito que a gente chama esse cara aí, o Showman! Tá cheio de música nova, né, mano? É isso aí, MC Mazinho! Vinó com gel, hein! Alô, rapaziada! Alô, Rádio de Fã aqui! Alô, Complexo da Maré! Complexo da Pedreira! Complexo de Costa Barro, certo? Tamo junto, mano! O papo é reto e na lógica! Vamos começar assim, ó! Vem! Com um som potente, olha só quem voltou no bagulho e chegou pra ficar entrando na mente! Paz de Deus, oba-oba! Jesus é dono do lugar! Olhando pra frente, o passado é passado e presente! É lugar de plantar boa semente! Na certeza de futuramente poder coletar! Trajetória tem altos e baixos, a roda gigante nunca vai parar! Já passei por vários esculachos enquanto esperava a minha hora chegar! No degrau, vou passando de nível com uma paz terrível no meu coração! Vim juntando sua sabedoria na montanha russa de cada emoção! O retorno é uma vitória, mas pra uns também é triste! Olho pra dificuldade da melhor forma que existe! Vou passar por desafio, também faz parte da vida! Nem que seja por um fio, sempre de cabeça erguida! O retorno é uma vitória! É o jogadão mais caro! Tá maluco! Alô, nação rubro-nega! Fechou, moleque! Solta a batida! Aí! Canta comigo só pros olhos grandes! Vem! Vem! Alô! Olho grande! Olha o passinho! Caralho, viado! Que isso, mano? Rabizioso! Mais alto, mais alto! Invejoso! Ô, então deixa comigo! Demorei, mas cheguei! E vim pra somar! Aguardei na disciplina, vai ter que me aturar! Agora o que vim é lucro! A minha meta alcancei! Mas nunca tive a visão e a humildade! E levo na disciplina, sonho de achegar lá! Mas só quem sabe é o futuro! Quem é nó pra... Quem vira a cara pra mim... Caralho, olha só, mané! É Complexo da Maré! Complexo do São Carlos! Complexo! Eu sempre fui sofredor e na vida... Complexo de Madureira! Tamo junto, porra! Ele registra meu cargo! Ai, não quero dançar, não, mano! Que isso, viado! Ai! Jogador mais caro! Ele registra meu cargo! Critico o perfume! Puta é falar mal de mim! Ele é o quê? Olho grande! Invejoso! Amicioso! Complexo de Madureira! Invejoso! Ai, essa é foda, hein? Assim, ó! Se pra vocês dá calma, então respeita o nosso bonde ao jogador! Mais caro, deixa ele latir! E se vocês peidaram, é melhor ficar neném! Ô, prata no miolo! É condomínio fechado, restrito de alemão! Complexo de Madureira a terra! Aqui o muro é alto, cerca de eletricidade Por baixo, mina terrestre, no alto, chuva de fato A gente é o controle, nós que dá proteção Morador é o tesouro da nossa facção E de janeiro Chacota de Madureira Se vocês querem o meu, já é, nós querem o meu Se rouca na sintonia Não adianta fazer pôde E nem biquinho de pôde Porque a tropa dá serrinha E se tá... Oi! Tá calma, então respeita o nosso bonde ao jogador! E se vocês peidaram, é melhor ficar neném! Ô, prata no miolo! Alô, badala pro espaço rubro-nego! Alô, Rafa! Me deixou fortão! Olá pros meus filhos, pros meus netos, pra minha esposa! Complexo da Maré, certo? Vila do Pera, Vila do João, certo? Complexo da Rocinha de Camará, Vila Aliança, certo? O papo é reto! Aí! Essa foi foda! DJ para tudo! Essa eu ganhei dinheiro pra caralho, puta! Gastei a porra toda, mano! Ah, eu vou mentir, parceiro! É o kit! E quem tem tanta gopinha, o padrão fura de bola! O bonde da roda de funk! Onde se taca fogo e blaze! Bonde da roda de funk! Taradão! Usamos bané, relógio, pulseiro e batido! Boto vários carros! Mas é o kit que tá portando! Equipe, roda de funk! Pois o bonde do vovô, Alexandre, é o pique! Equipe, olha o passinho, divulga! Divulga! Caralho, que isso, mano? Ainda é o que quero não, mano! O que é isso, viado? O coração do mundo é a terra que pisamos! Fazemos segurança! O coração do mundo é a terra que pisamos! Fazemos segurança! Olha, meus amigos, não se iluda por dinheiro! Foi na vida que vivemos! Vai quem vacilar primeiro! Olha, meus amigos, não se iluda por dinheiro! Foi na vida que vivemos! Foi só uma palhinha! Sem neurose! PQD! Fui! Tem mais não? Se não, eu fico gostinho de quero mais! Beijo no coração, Complexo da Maré! Complexo do São Carlos! Alô, CRI! Cara, acho que o cara é pesado, dormir livre! Não tem mais não, cara! Não tem mais não! Deixa eu pegar mais! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah! Ah! Vocês pensam correr embora! Olha lá, tá de brincadeira. O de cabelo no reflexo soltou a cara do crime. Vários fininhos de ouro, lancei camisa de time. A bochecha da novinha, piscando igual vagaludo. Em todo lugar que eu passo, deixo um rastro de perfume. Maquiando dizer mil, do jeito que eu tô ciente. Inimigos me perseguem, mas é Deus quem vai na frente. Nem precisa ser a segurança. E se surge desconfiança, eu boto as gêmeas na pista. Tô sempre pelos acessos, observando tudo. Eu não moro de aluguel, na mente de vagabundo. Sem render para ninguém, sem ninguém saber. Depois que eu roubo a cena, saio sem ninguém me ver. Porque no mundo de hoje em dia, temos que andar na infra. Quem toma distraído, tá de óculos. E quem tenta se arrebentar, já tentaram várias vezes. É nós ou é a gente, nunca vai ser eles. Por aqui tá tudo calmo, fico de mar a chuar. Cada esquina, cada palco, Deus é dono. E lá, 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 lá. É pra deixar fluir, é pra afirmar. E lá, 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 sem essa de perder, nós vai seguir vivendo. Caralho, calma aí, vou sair assim, mano. Mas calma aí, mano. Rapaziada aí, da Rubro Nego, como que é? Espaço Rubro Nego, me deu uma moral, olha só, mano. Comprei lá a televisão, guarda-roupa, armário de cozinha lá, valeu? Pela foda, tem que falar com a patrocinheira. Não, é mentira, mano. Tem que pagar? Ah, acompanha a televisão, guarda-roupa, armário de cozinha. Nós só vamos trocar de lá. Divulga. Pei, pei, pei.